Música Ela nasceu na Corsou 12 de novembro de 1957 Ela toca de banda na grande na Corsou, Holanda e Boneiro Atualmente, está bebando na Boneiro, tocando entertainment e também está tudo na lés Agora, nós sabemos o papel com o Victor Ferida Nós sabemos como diz, então dá-lhe clave Música Música Sintoniza a nossa TV agora, onde a Cobota? Download a nossa app, seja por da App Store ou Play Store E desfruta de nossa programação e transmissão na Bibo completamente grátis Música Há notificação de boletina especial e queda al tanto de tudo o que está passando Pasou com os cota de nós, conta com nós É canal netamente Boneiroiano Nos TV Música 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 Quando o tempo? O tempo era quando eu tinha 18 anos. Ok, ok. Então, eu mandei um aguinalo, e eu toco Maraca, eu não tinha o aguinalo, eu não ia ficar com Maraca, Maraca. Eu ia ter um dia, um... Tem um dia que eu tinha um vídeo com o meu primeiro, com o Rúcio, e eu estava fazendo essa música. Então, o rútho era um corpo que me chamou de Peter May. Então, eu sempre treinava a cantiga de Tom Jones com Engelbert, Humbertang. A cantar com ele. A cantar com ele. Então, assim... Na lanta, uma banda, mas não um especial. Então, a cantar com a cantar. A cantar com a peça de Mackay. A cantar com a peça de Mackay. A cantar com a peça de Mackay. Sim. E a banda, uma banda, não um especial. Eles têm imitado toda a cantiga. Doble R, Special Combo, Mackay e Tudencia. O mundo é especial. Sim. Eles têm imitação toda a banda. Então, eu tenho o direito de imitar Mackay. Ok. Para se fazer, eu tenho que fazer isso em Pachinari. Então, quando eu tirava um ámbar, eu tirava um ámbar e tocava uma trompeta. Então, quando eu tirava um ámbar, eu tirava um ámbar, e eu tirava um ámbar, e eu tirava um ámbar de uma pipa que passava a corrente. Ah, sim, PVC? É um chiquito. Então... eu estava passeando um ámbar, e eu falava de uma pipa, e eu falei para mim, eu disse para mim, se eu tivesse uma pipa que dá pra trompe. E eu senti isso. Agora eu trompete, e... ela era de uma trompea, ela era de um ámbar e eu disse assim, sim, mas eu estou passeando. Ok, eu andei um ámbar, estei um talento e passara essa linha, Nós vivemos no domingo, que é quando o ano. Então esse lugar é trompeto e não. A gente vai todo esse pescoço e vai querer dizer que é o meu velho. Então eu me dei trompeto. Eu estou aqui trompeto todo dia, trem trem trem. Pero Vicky, uma pergunta. Trompeto não é como um suple adentro? Não, mas esse é que está rolando, sim. Fibrações de moleque. Mas como você vai dançar? É tempo que você não vai dançar? Então eu estou aqui, mas suple. Então eu vando aqui, então eu vou passar aqui, tem uma técnica para que o trompeto. Ok, ok, sim. Então eu estou aqui no março da minha cabeça. E a minha cabeça, e a minha cabeça, eu estou aqui, eu estou aqui no março. Então um dia, eu estou aqui no março, um dia eu não vou chegar lá. Mas quando eu estou aqui no março, eu estou aqui no março. Eu, tipo gente, eu vou ficar só, mas as pessoas que são programadas... Eu deixei de uma geração. Mas quando eu estou aqui no março da ideia do seu ''Africa'' como um velho, como um velho, que é um vencedor, que é só um bairro, ou um tocante. A cinema bem tocante, e isso é uma maneira melhor do que a patrineria do ABV. Eu sou fanático. Tem um portátil, acho que é bom, né? Sim, sim, correto. A cinema bem, a merca de trompeta, mas eu não... Depois do tempo, eu estava com um trompete para mim, ela mostrava-me a dor e me faz sol. Ela se chama esse tipo, ela entra em tempo. Eu estava com a trápolis, toca toda a noite. Mas eu estava com a cantica e não tocando, mas eu não tocando. Depois eu vim cá, eu dei um sinfoninho de orquestra na Yahweh. Eu vi com o trompete, eu pôo o papel lá quando... 1, 2, 3... Não, eu não me importava nada, mas frica. Mas eu peço não, eu não tocando, eu não tocando mais. Mas para o futuro, eu tocando três músicas, eu já tinha uma. Ok, ok. Então, sim, mas minha mãe não é emigrada de 19, 7, 7 não é emigrada para a Holanda. Eu tenho 20 anos. Mas para a Holanda, eu apontar ela na Ronde, eu não tinha uma música, mas eu estava com o conservador e ele disse, não, eu pôo muito grande para isso. Então, tem um docente também, na escola de nós, mener, a mener, não se acorde a mener? Que as meninas, eu dou uma música, mas eu entrei comigo assim, mas eu disse, não, eu tenho muito violão que eu não tocando, eu venho negativo, eu venho até lá fora. Ok. 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 Mas eu venho lá fora, eu tenho que me trompar, eu tenho que fazer o que você vai, eu tenho uma música, eu tenho uma banda, ela me toca, uma banda de pop, mas eu não tocando, eu não tocando, mas eu tocando com ela, ela não fazia. Eu não me mando de peça, eu não posso tocar. Eu não posso tocar com ela. Eu não posso tocar com ela. Eu não me mando de peça. Mas eu tenho que me trair tudo. Não tenho que trair tudo. É tudo um negócio. Quando nosんです, aquilo que nós passamos, eu tenho um negócio, mas eu fiz um negócio. Estão killing, de fundo Stanley Daniel. Até aí, eles me caem todos os dias, eles me caem todos os dias, ele me toma um trombão, ele me diz, mas eu tenho que fazer um trompeu, não tenho que fazer meu trem. Eu não deixassem tudo, eu tenho que fazer um trompeu, então euer que eu tenho que trabalhar à tutelar para. Alguns anos vão me tornar um analis. Eles sabem de eles. não, euer que todos que eu falassem, mas eu não sei. O que passa? Eu estava na casa um dia, o telefone estava. A rua de Meneciana chamava-me. A rua de Meneciana dizia que eu me vi que ia embora. A rua de Meneciana me contava. Ele dizia que eu me toco a trompeta. Eu me toco a trompeta. Ele dizia que eu me toco a trompeta. Ele dizia que o trem está no dia. De tal hora para tal hora, não se toca à noite. Ele dizia que não é ok. Ele dizia que eu me toco a trompeta. Eu me toco a trompeta. Ele dizia que eu me toco a trompeta. Eu me toco a trompeta. Ele fazia para o papel? Ele dizia que eu me toco ao redor. Ele dizia que eu o Henri também me toco. Ele dizia que eu toco a trompeta. Eu coloquei sempre na trompeta. Mas eu não falei. Ele dizia que eu perco o redor. Ok. Ele dizia que eu me toco. Ele escreia. Ele dizia um bolso de Tchunha Dê. Ele escreia o tremendo no cartão, mas Wegura. Ela prometeu, a primeira coisa que ela escreve para mim, está... Minha gata está saqueando. Que não pode vacilar. Ah, ok, ok. Ok. Antes, eu não sei ficar com ela, e eu toquei... Eu toquei um merengue mais, e eu toquei duas canticas na noite, verdade? Me sentimos bom. Ambo! Assim... Assim... Eu toquei duas semanas, canticas... Escrevi o Kiko e depois... Então, tem um gato com elástica que você come. E quando você está na conservadora de Rotterdam, na Tilburg, tem estudantes que estão na bolsa. Estão novos tais. Não precisa estudar. Rende para não dar uma lesa. Para escrever. Para escrever... Para escrever... Para escrever... Para escrever... Então... Mãe tchau. Vamos fazer uma lesa de um gato... bom... Mas depois... Eu toquei um, com a técnica... Novo comentário aqui... Que é a técnica de B.E.U. they vão botar para a cidade, professor. Sim. Quando eu derroi, eu digo que o Devozaki está em formação. Eu também estou aqui, com a treta técnica de trompeta, que eu acho que não está bem feita. Então eu toquei, eu estou feliz. Bom. Então eu vou ficar aqui para tocar, também. Eu toquei maraca, raspo, conga... Mas, ok, assinou-me bem. Despeitou-me, eu segui treinando a banda, e depois eu fiz um festival. Mas eu sabia que o festival não tinha nada. Eu me queria virar, na minha enveloppe, porque eu tinha um pico florim. Mas, eu falei, eu me lembro de um estudo e também conheci a musica, então aqui eu tinha um sangue. Mas, assim, eu sempre tomava as leis, estou com o dia que eu estava, e ele era 30 anos, Ele me disse, se eu estelasse de trombone com 30 anos, bem conservador, A gente comi 20 picoin e me misto por. E a estimula-me. Comecei-me a ler. Depois, me dilega-me, passei-me no conservatório para me saber que é coisa que eu come de bebe. Quando eu estava no conservatório, em verdade, diz-me-me isso. Quando eu estava no meu salário. No meu salário. Quando eu estava no meu salário, eu tinha nada de ritmes de te. Eu já não conhecia isso, né? Essa parte é doce. Eu costumo tocar. Docentes sabem como vocês gostaram. Eu buscamos um bom docentes de trompet. Onde está, mas eu estou no seu salário, mas está cantando uma lista docentes de trompetes para enviar a aliança, e provavelmente, como a aliança, é só uma capacidade que é a verdade. Eu disse que é bem. Mas a aliança é de 200 anos, não é de 200 anos de conservatório, mas a aliança é de 200 anos de conservatório, sim. Mas a aliança é um ano, depois a gente tinha coragem, quando a gente tinha contato com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, não tinha que subir em conservatório, não tinha que subir em conservatório no Peru. Onde está leu que está em baixo, na Umbana como cantante, quando a gente tinha que subir em campo, com o cantante. Ele ia na Umbana para Deventer, e estava cantando, com o tempo, e ele disse que ele era em conservatório, e ele disse que ele era em conservatório, e ele disse que ele era em conservatório. Ele passava, quando ele passava examen, e ele estava em conservatório. Mas ele escreveu em conservatório na Ullanda. Então ele pensava que ele era em conservatório. Ok. Ele passava examen em Rotterdam, em Amsterdãm, em Amsterdãm tem teorias... Sim, ele passava examen para o Papo de Deventer. Sim. Correto. Ele passava examen em Rotterdãm, mas ele passava examen em Rotterdãm, mas ele passava examen, não como trompetista, mas a quarta é, quando a gente pede menos. e ele pensava que se sentava na escola. E ele pensava que a gente tinha aprendido. E ele pensava que a gente tinha aprendido. Ok, ele pensava que era um instrumento. Mas ele pensava que era uma trompeta, mas piano, e ele pensava que era uma campanha. E ele pensava que era? Não, não é só a conga. Ok. Eu disse, meneer, eu sou um freelancers de conga. E ele disse, ok, olha, espera. É isso aí, olha, eu estou com a ver como é que é que é que é que é? E ele disse, ok, eu fiz. E ele disse, ok, eu fiz, ok. E ele disse, ok? E ele disse, eu falei para para o trein. Ok? Ok, ok. Ele disse, ele disse, ele disse, eu disse, eu falei para o trein. E eu falei, nós ficamos como percussionista, como trombone, que está em laço. Sim, não é de trompeta, não. No drop-lending, não é de um instrumento. Então, assim, eu comecei a chorar, estou trompeta, mas o diretor me disse tal coisa. Eu disse, ok, eu também vou aqui no espaço e pago. Para mim, de bom diretor, estou trompetista. Ok. Eu estou com isso com o coração, porque eu estava falando aqui, mas eu estou trompetista. Eu estou trompetista de roupas e eu falei, mas quando eu fiz isso, eu vou me botar 8 horas, eu fiz isso para mim, para me estudar. Eu estou trompetista de roupas e trompetas, eu estou trompetista. Você está exigindo roupas? Sim, eu falei. Eu estou com isso, mas eu estou com isso. Assim, eu estou com a léssica de mim, não estou com a léssica de mim, a simpatizar de mim o meu fanatismo. Eu não fui até. Eu fui até um milhão em classe, mas eu fui até fanático. Conta-nos, Vicky, depois de esse, como começa a tocar, você estava em uma banda, não? Unisono, e a banda estava em cima? Não, a banda é em cima. A banda estava em cima. A banda estava em cima de Bess. Bess estava em cima, mas agora eu estava em cima, mas eu estava em cima. Então, a banda estava em cima de Bess e a gente estando aqui. Então, a banda estava em cima de Bess, e o que eu estava em cima de Bess. Então, a banda estava em Bess, ela estava em um banda. Ok, ok. Então, não estava em cima da vida, mas eu estava em uma escola por meio de meio. Eu estava em meio al dardos de conservadores. Eles estavam ficando por meio de tuas. Mas era um músico conservatório, eu não tinha que tocar com o Rui de Bel, Rui de Bel e Corsovi também. Eu estava tocando coisas no Holandês, Harmony Band, Big Band, nada com o antiano. Eu não queria ter contato com o antiano para não influenciar-me e conseguir minha meta. O Dr. Amor, aliás, trabalha no Holandês. Então, se eu for dominar um idioma bom, eu não penso no idioma. Então, eu não queria ter contato com o Holandês, mas eu não queria ter contato com o Holandês. Mas quando eu vi, eu estava com o Spreakberg na escola, eu me conto. Eu não tinha que ter contato com o estranho, muita rabia. Quando eu estava traduzindo, eu não queria ter contato com o Holandês. E eu não queria ter contato com o meu. Sim, sim. Então, ok. Eu vim aqui no Unisono, então, assim nem, mas eu... Eu te conheço, Kiko. Eu tenho uma chance para eu tocar no Unisono. Então, eu tenho que ter contato com o Unisono. Então, eles me chamam de nós. Nós somos três, nós somos bem, tocar no Unisono. Depois do tempo, nós colocamos o Holandês também com o trombone. Então, dois trombones, um trombone. Sim. Então, depois do tempo, eu entro bom no Corso. Eu tenho que ter contato com o Corso. Então, eu tenho nomeado a mim como diretor de banda. Diretor de Argentina para organizar coisas. Regula aqui, regula. Ah. E o diretor musical mesmo é o Elio Peter. Ok. E o diretor, o general da Ame. O Romandês é o Elio Peter. Sim. Correto. Então, eu tenho que tocar no Unisono. Eu tenho que não me encargo. Eu tenho que buscar tocar. Eu tenho que ter tracete. Eu tenho que ir para o perigo. Então, eu tenho um taco grande. Isso é uma distração. Eu tenho que organizar. Eu tenho que fazer uma festa. Eu tenho que fazer uma... Eu tenho que fazer uma coisa ampla. Eu tenho que fazer uma coisa assim. Correto. Eu tenho que ir para o Dom. Eu tenho que ir para o Vitor. E, aliás, o Johnson. Nós temos que ir para o Unisono. Nós estamos fazendo um corte comercial. Agora eu tenho que ir para o Vitor. Eu tenho um vídeo que eu testo. Eu tenho que fazer uma de umlaşa de um prazo. E das outras coisas que estão acostumbrados. Nós estamos fazendo de um dos dois. Eu tenho que ir para o Vitor. E agora vamos ajudar vocês para o vídeo. Download nossa app, seja for the App Store of Play Store e desfruta de nossa programação e transmissão vivo completamente gratis. Há notificação de boletina especial e queda al tanto de tudo o que está passando. Para o que você está nos conta conosco, é canal netamente boneriano. Nos TV! O que você está nos mandando nos jokes, nos mandando que o sangue não está passando, não está chiquito. Agora vamos a passar a buscar com o pessoal, não é? Antes, o pessoal está passando a buscar muito. Quando você pode fazer isso, você pode fazer isso. Você precisa preparar para ficar pronto, mas não tem medo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Flamengo TV! Me extraz o uso de hand sanitizer e me certinho um tapa boca vestir para rentar nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomas como cliente e nossos empleados. Guarda junto, nós vai ganhar a batalha. Flamengo TV te agradece para a compreensão e te espera que você por conta com a boa cooperação. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, ok. Ele não era listo, ele não era lista, sua agenda, ele dizia, olha, já vem já, já sabra, dois dias, já domingo, dois dias, me dizem, ah, me tem de demanda! Giovanni, toca cinco B, do weekend, cinco B, ora já domingo me toca quase mil Florin. Tempe. Para semana? Para semana. Sí. Tocando o Weekend Zoo. Então, minha estuda como eu vim na escola, mas eu vim lá atrás, vim lá atrás, eu vim lá atrás, eu vim lá atrás, mas eu vim lá atrás, mas eu vim lá atrás, eu não me veia música. Eu vim lá atrás. Ok, então eu... na... 83... gane, gane, gane... 93, nós já fiz um turco, peguei a saia e vim com o sol. Tem dezembro. No dezembro, a bai, sobretudo mesmo, estela paguei passagem. Ami com o Jan. Ami com o Jan. Segura-se, Ami com o Jan. Aquela com o sol, nós tocamos em tumba, festival 94. Nós trouvamos para os 100 anos, nós tínhamos o perigo. Assim, aquela com o sol, eu tocamos em... Nós tocamos em tumba. Nós tocamos em 20, 30 tumbas, nós tocamos. Nós tocamos em 20, 30 tumbas, nós tocamos em 20. Ok, então, agora eu vou... Então, eu me estarei em Holanda, em februário, e eu volto. Quando eu ia em februário, a última vez que eu ia... eu ia chamar a DJ Orquesta. Outra era o diretor de banda, a Dona Bela Ganan. E eu disse ao Jimmy, eu me disse, eu fui a trupe atrizar. Então, primeira, segura, peritaleza, bom, eu, 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 eu... eu disse, eu ia com o meu... Se eu ia fazendo isso, eu ia fazendo isso. Uma Bela pegada a saia, e eu ia pegada a saia, e eu ia com o minuto. Eu ia com isso a tocar com o Gio... 24, sim. Com você estava trabalhando? Tem um salário que você estava trabalhando, ou estava com a sua... Sim, eu tenho um salário para a Luna. Eu tenho um salário de R$2175,00 para a Luna e R$0,166,00 para a Luna. Eu tenho um salário para a Luna e R$3,000,00 para a Luna. Eu tenho um salário de R$3,000,00 para a Luna. Agora eu veni em Holanda e saíram para a Luna. Eu tenho um salário para a Luna e R$3,000,00 para a Luna. Quando eu moro na Ulanda, no mundo, não sei lá, mas eu moro a Pasquale, 24, 25, 26 e 27. Quando eu moro na Ulanda, eu moro na Ulanda e não moro na Ulanda. Quando eu moro no nosso ano, eu moro na Ulanda. Drifo alto, o âmbito não é o que eu sabia Eu digo assim, porque... Eu digo assim, porque eu vou aturado Pasquale não pode dar, mas é doble Então, 125A O Bira 335 Mas 2A, então é doble Não é? É 750 Então, o E24, o Mobi Holanda vem lá Com 24, 150 R$250, 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 R$26, R$250. Eu vi lá, pingo bonsang, 2 mil e pico de florim. Perder um dia nem só. Perder um dia nem só? Sim, tem algo, sim. Tempo bom. Mas topo de eu depois, de como? Mas topo de dia, de como, porque eu não... Não balasta correndo atrás, segundo a minha. Não tem que ter um encrampo. Ok. A gente tem três trompetes, dois trombones. Dois trombones. Então, a minha segunda trompeta, Ismael tomu primeira, e Nanda me tomu primeira. E a minha corumbia não se beijou, Nanda, 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 Ismael abilado. Então, o nosso mistério toca, Ah, eu me tive um partido de segunda. Eu toquei segunda, Torena que eu tomava estraio, Mas na segunda eu toquei. Ou não que eu me toquei primeira, Porque eu não tenho partido de primeira, Tampouco. Não há rabia, não, 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 não. Eu toquei uma coisa com o Vicky, Mas na segunda eu toquei. Mas eu toquei uma coisa com a minha. Mas eu toquei uma coisa com a minha. Mas eu toquei uma coisa com a minha. Ok. Como né, isso aí tem um motivo Na 1998 eu toquei um outro pra lhe, Tá dan capipper, Então, em 1998, que eu passei um outro pra dar uma. Assim, assim, Também, Na terra de 1998 até dire Mana山, Na terra de 1998 até Ah, você ia visitar, Não, não era na escola. Sim, e de vez em quando eu tinha um músico docente, eu estava na tua escola contratatório. Não, eu estava na tua escola, e também estava via SBO, com SBO. Eu estava na tua escola. Eu estava na minha escola, 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 eu estava na minha escola. Eu estava na minha escola, eu estava na minha escola. 그걸 sair até mesmo. Agora sim, foi indo pela sua escola, vai estar duro. Vamos aosedios, noっていうots salário. Tudo tem difícil. Tudo bem 탓alar, e nós não podemos tomar волos ou menos iremos montar o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Mas eu tô com o pessoal. Eu vou dizer, eu não tô com que eu não ia mais. Eu vou pensar sempre para nós falar em uma coisa mais com essa roupa de droga. Quero dizer para mim, mas eu vou se dar em um boquê para nós dar um tempo. Eu vou dizer agora que eu vou dar uma coisa com essa surpresa de YouTube, para cantar, com trompete. Eu vou dizer agora que eu vou tocar no Amérito Hotel. Sim, sim, sim. É o Meritel. Eu toquei o meu tablet. Eu disse que não tinha que toquei duas canticas, não. Eu disse que eu toquei duas canticas. Eu disse que era em banheiro. Depois, eu vou ser a barra em caminho. Eu disse que eu toquei uma hora aqui para mim. Sim, eu me decora, sim. Eu toquei uma coragem. E toquei na batimã. Eu me decorai. Eu sempre tive confiança que eu vou. Eu costei uma coragem e eu acabei de fazer uma lote de R$100. E eu vou fazer R$100 e me perguntava, eu disse que eu ia pagar o R$100. Eu disse que eu era em banheiro, a minha irmã, que pagava isso para me? Eu disse que eu ia pagar o R$100. Eu disse que eu ia pagar para o coragem que eu estava fazendo R$100. Eu disse que eu tinha que pagar o R$100. Mas o dia é na América do primeiro tempo para tocar o trompeto. Sim. E depois... Uma bonita aqui. Sim, depois para seguir movendo o que está tocando. Primeiro com o coronavírus, você toca quase todos os dias. Correto. Você toca para o barco chegar lá. Sim, você toca para o barco. Correto. Você toca para o barco. Você toca para o barco. Você toca para o barco chegar lá. Ok. Você está jogando o material, mas o trabalho é bom. Você está bem? Quando você começa a tocar, você toca todo dia. Você está jogando roupa e o sangue vai. Você está jogando o peito. Você tem um estelário bom. Victor, um artigo que você está ordenando. Você tem que ler orquestra. Ler orquestra estava dando o leio para mim. E depois, para a Emma, a sua fundação. Eu tenho que ler a formação musical. Na escola, na Rincon. Com o Papa Cornês. Eu tenho que ler esse ano. Depois, o Magazine Rainha, a Mami. Para me dar uma algemena musical. Eu vou abrir na Antame. Para a papia. E depois, a Ilene, a Ibiza, com o Mario. Com o diretor de ler orquestra. Não andava bem com o sol. Você era conhecido com ele. Ele veio ao cinema. Ele acercou-me para dar uma leia de trompeta. Na ler orquestra. E depois, eu ia ler orquestra. Sim. Explicando o que você tem que dizer. Eu não quero dar uma leia de mais. Para ir de lá de classe. Eu falei. É o que eu pensava, não. Mas é que ela toca. Porque toca. Sim. Porque ela toca. Porque eu vou dar uma mentira de lá de classe. Toda outra coisa. Eu tinha 30, 30 anos de classe. Depois, eu tinha um momento de telefone. Eu não gostava de música. Sim. Porque eu não gostava de música. Então eu ia ler orquestra e eu me touchava. Porque eram muito Time. E porque eu não comei a leia de uma leia assim. Era muito decree pre? Que desse lugar è aquele tempo Jeguei. E? Que do I BR Hanna? Como do I BR? Isso aí tem outra coisa. Onde você faça estimular? Come de nada. Viva de uma leia assim. Vai de forma entre bem. Porque mas não é uma masse coisa com orio igreje. Agora eu vou deixar de outra leia assim na escola. O quê? Isso aí tem tudo muito bem. Tem um momento de dirigir mas. Que amorte tem muita omez na escola. Eu não gostava muito bem da música. Ok. Ok. Para ler o orquest, a gente não é consciente aqui, a gente toca trompeta, não tem bicicleta. Quando você vai indo com esse livro? Ele vai, quando você corre, nós fazemos um bom trabalho, então, desde dois meses, não se pode tocar. Em dois meses, não toca. Para aqui, nós estamos... Mas um projeto está... Que que está, Angela? Eu vou aumentar com a música acessível para tudo. Ok. Então, eu vou aumentar, então... Não está em subsídio agora, que não. Em princípio, eu vou ajudar a subsídio agora, para o Ministro da Justiça, para que você não tenha ficado. Ok, ok. Acontece? Então, que não é bem, que não é bem. Agora, eu vou aumentar para nós, na tua escola, para tudo muito, para que você tenha um instrumento. Então, aqui há 10 anos, não tem analfabetos... Quanto é? Analfabetos. Não tem analfabetos. Não tem analfabetos. Não tem analfabetos. E eu falo, tudo muito, para você ler isso, agora. Há um dia. Há cinco, seis anos. Há cinco, seis anos. Há cinco, seis anos. Então, o problema é que a gente não tem ler isso, agora, aqui na música. Agora, tem problema. Aqui há 10 anos, tem outro boneiro musical. Se ler o que é assim que é trabalho. E aí, nós sentimos roupa e falda de DJ, então, fora, tem certa temporada, eu senti falda de coisa. Festival de tumba, eu senti falda de DJ. Agora, eu tenho que gravar. Tem tempo, eu vou me ser trombetista para gravar, eu vou me ser saxofonista para gravar. A minha mesa passa, tem que coelar, eu vou me ser trombetista para gravar. Mas não tem, não tem. Então, isso é muito bom, porque nós temos que trazer música, mas depois nós temos que fazer outra bomba. E o boneiro tem muito talento, você tem que fazer esse ano. Sim, correto. Então, não me lembro, mas é um mindset de esse sentido. A gente não escuta outra coisa, com outro criollo. A gente não escuta o clássico. A gente não escuta o jazz. Correto. Então, isso aí, a gente não escuta o jazz. Então, agora, consequentemente, se você não conhece o jazz aí, então... Eu vou implementar o criollo. Eu vou implementar o criollo, correto. Como o nome? Então, agora, eu tenho amplo agora. Eu vou fazer uma coisa. Isso aí passa com o corso, e tu mano a vira assim, tu mano a vira assim, e tu mano a vira assim, e tu mano a vira, e tu mano a vira. Correto. E aí, nasce que ele chega também, e criou a vira assim. E também chega também, metiou a vira. Correto. Tem que chegar. Fíctor, a Uok me sabe o que está quieto, tem um banho de tocamento para o nosso tour. Conta-nos, em 2021, o que é o plano, Fíctor? Em 2021, para nós seguir com o ler o orquestro, é seguro, seguro. Em 2021, eu esperava que o hotel era o primeiro time, como eu não considerava que era o nome da bec, mas cerca alguns dias não caia, não dizia como. Em dezembro, não era como se era bec, então eu me plantava para seguir, confetava-me como um estúdio musicante, com algumas oportunidades gravando para votar-me. Sim, sim, correto. E segui com o sonoriano também, e já, segui com o freio ler o trompeto. Correto. Mas eu quero seguir em frente da classe, de ler assim, para livrar instrumentos. E de como vim de ler, toc na boneiro, posso, mas eu não leio sempre na dezembro, mais em cima. A outra, ela me oferece, adonou-me chance, para mim, para durar muitos anos de quatro anos mais em cima. Então, ela vira interessante para mim, se eu me diz, é muitos anos que sim, e para mudar o mindset. Mas durar um ano de ler privado, agora? Durar um ano de ler privado, certo, muitos anos. Ok. Bom mês também, talvez, com o projeto, e só como que era, por mim, para ver, com essa bíblia vai ser, mas em plano em grande, e vem cá me vem. Sim, plano em grande. Essa vez, com o projeto também. Sim. Com o Victor também, vai ajudar-me, que sei. Mas você não vai entender, que é isso aí, mais amplio depois. Essa vez, com coisas grandes, para vinte e vinte e vinte. Sim. você tem um ano, você tem um ano, que quer conversar com leas de trompete. Ahm... Vou poder... Vou poder, não importar, o número de telefone, a falha assim, um ano que pode interessar? Sim. Então, vou me chamar, o número de corso, sim? Cinco Gesson, 10,58. Sim. Três, nove, delante, original. Cinco, três, nove, delante. Cinco Gesson, 10,58. Ok. Do Victor, tu faz uma latinha trompete. Tu faz uma latinha, mas em tal forma, no sentido, o teor, o trompeto, ouído. Ok? Não está faltando com três e tono, não? Sim. Então, me consejou agora, quando você toca trompete, você vai compara com o piano, nós temos uma latinha de piano também, um monte de baixa para orelas desenvolver. Desenvolver com os tonos, não? Sim, de tono não. Agora bom, trompeta, três, fã tiletinho. Sim. Por uma escala de dois para o outro de dois tonos. Três tonos, botinho. Sim. A ver se... De dois tonos. Boa senão, essa aqui tá batatura. A boa noite é de Dale Clave. Espera que... Ela é informação, tá batata, valiosa, pavo. Começa. Me tá evitado para outros irmãos, dê outro Dale Clave. Mostra ON. Banco de Fiqui. Aê! Isso! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.